para um hospital em Coronel Fabriciano. E para diminuir os riscos de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal promete reforçar a segurança neste feriadão. Cerca de 800 policiais vão utilizar 23 radares e 230 quilômetros. Já o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem informou que ações feitas em conjunto com a PM estão previstas, mas por questões estratégicas não serão divulgadas. E quem vai...